Boa tarde, eu sou o Lincoln Baracá, tenho 68 anos, sou um artista gráfico, publicitário, quase músico, um diretor de criação de algumas agências e uma pessoa feliz. Eu tenho sentido o meu envelhecimento quase nulo, porque eu continuo na ativa, eu continuo pensando, apostando, me mexendo. Não tem me afetado em nada, tipo essas coisas de doenças, dores, nada disso me pegou ainda e ainda bem. A minha vida foi completíssima, eu tive altos e baixos e nos altos foram altíssimos, isso me completou bastante. E hoje eu não me sinto assim, nem um pouco, já que eu não estou no mesmo alto, eu não vejo nada de anormal nisso. Altos e baixos, todos nós passamos por isso. Eu acho que é um ganho, você pode perder algumas coisas, por exemplo, uma elasticidade, mas você vai ganhar muito mais do que isso, com cultura, com conhecimento, com história. Descartado? Sim, eu já me senti descartado. Foi numa época em que eu, há uns oito, nove anos, onde eu estava no ápice, com clientes, com mídias, e de repente eu perdi isso. Isso, e aí eu perdi até os contatos, os amigos, essas coisas todas. E me senti descartado, sim, por não ser mais convidado para uma festa aqui, uma entrevista ali, uma conversa aqui, as rodas. Me senti descartado. O que me deixa mais emocionado é o amor. Vou te contar uma. Eu, quando vejo entrevistas de pessoas pobres, que reencontram familiares perdidos, em propaganda de qualquer coisa, eu choro. E não é exagero no que eu estou falando, eu choro, eu engasgo, o nariz trava, cai lágrima. Eu sou um cara do amor. Sempre fui. Os envelhecentes, uma mensagem para eles, eu diria, perseverem, corram atrás, lutem, busquem. Se não aconteceu alguma coisa ainda na sua vida, uma coisa que você quer, ainda não acabou. Corra atrás, que pode acontecer, sim. Boa sorte. Sejam felizes. Boa sorte. 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 Amém.